semana aqui o caso daquela empresária que foi agredida por um mototaxista, um motociclista, não sei se era profissional, um mototaxista, de aplicativo, e já teve repercussão, atualização desse caso? Já, já teve atualização desse caso, vamos ver detalhes agora aqui na reportagem, podemos ver? Bora lá. A vítima foi a empresária Deni Brito, dona de uma empresa de consultoria de RH e produtora de eventos. Ela contou que o episódio de agressão que sofreu ficou eternizado nos traumas impressos na memória dela. Eu só percebi que eu tinha molhado ele no momento em que eu olhei para o lado e vi ele passando, tentando emparelhar comigo. No que eu parei, ele começou a esmurrar o vidro do meu carro. A trava do vidro, eu não sei o que foi acontecendo, meu carro não é um carro novo, eu não sei se quebrou alguma coisa, mas o vidro desceu. E no momento que o vidro desceu, ele começou a trocar xingamento comigo e eu falei, o senhor é louco. A gente estava com a passageira o tempo inteiro e a passageira o tempo inteiro pedia para que ele parasse, né, moço, por favor, vamos embora, vamos embora. Ela, inclusive no momento que ele me deu o soco, ela segurou a mão dele para que ele não me desse outro soco. Eu nunca apanhei nem do meu pai e um cara completamente desconhecido naquele momento se achou no direito de me agredir, porque por mais que eu tivesse molhado ele, por mais que fosse proposital, o que não foi, eu vou repetir mil vezes, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu, aquilo ali secava, mas o soco que ele me deu ninguém nunca mais vai tirar. Para a polícia, a violência sofrida pela empresária piauiense vai além de meras questões de conflitos no trânsito e está vinculada diretamente à violência de gênero. Se fosse um homem, né, na situação, não fosse uma mulher a vítima, será que ele teria agido dessa forma? Certamente não, né? Então isso aí revela justamente a sociedade machista que a gente vive, né? Chegar ao ponto, né, de uma pessoa agir com extrema violência em relação a uma pessoa que estava totalmente vulnerável, né? Vendo o vídeo dela, você vê o quanto ela ficou traumatizada com a situação e também o que nos chama a atenção é a solidariedade da própria passageira, né, que diante daquela situação saiu em defesa dela, não finalizou a corrida. Então, situações como essa, elas são lamentáveis, sim, mas serve de alerta, né? O quanto a nossa sociedade ainda é patriarcal, ainda tem a questão do machismo impregnado. O acusado de cometer as agressões já está identificado. Ainda não há informações se ele foi banido do aplicativo. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do Piauí. E aí, atualização nesse caso, a delegada, foi o nome da delegada, Natália Figueiredo, acompanhando esse caso direito. Gente, é, aquilo já debatemos muito essa história ontem, é compreensão. Compreensão no trânsito. Tem que haver diálogo, né? Entender, pedir desculpas, tal, e seguir em frente. Reconhecer, né? Reconhecer o erro. Não é vergonha, não é problema. Às vezes você está pensando em outra coisa, está distraído, acaba errando mesmo e tenha que conversar. Porque se partir para agressão, como é que a gente vai resolver isso? Todo mundo vai bater em todo mundo? Todo mundo vai bater em todo mundo, assim não dá, né? 21 07 30 03. Aproveita, porque o programa está quase encerrando, hein? Você pode mandar as suas mensagens. 10 horas e 48 minutos é o crime castigo que segue.